No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, 10 de dezembro de 2018. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E neste mesmo dia, em 1920, há noventa e oito anos, nascia a escritora brasileira Clarice Lispector. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Supremo Tribunal Federal nega liberdade ao governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Metrorio inicia venda de cartões para o Réveillon. Presidente eleito Jair Bolsonaro será diplomado nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Governo Federal inicia intervenção no estado de Roraima. A ONU realiza a operação de ajuda humanitária para 650 mil sírios pela fronteira da Jordânia. Corte Europeia afirma que o Reino Unido pode abandonar unilateralmente o Brexit. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Cinco túneis da cidade vão passar por obras de infraestrutura e manutenção. A Prefeitura do Rio publicou a autorização para a abertura do processo de licitação no valor de 325 milhões de reais. O objetivo é melhorar o fluxo viário e dar mais segurança aos milhares de motoristas que trafegam diariamente pelos túneis Rebouças, Santa Bárbara, Noel Rosa, Suzu Ângel e Rafael Mascarenhas. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Habitação, os túneis vão receber pavimentação nova, iluminação em LED, drenagem e impermeabilização, recuperação estrutural, pintura, sinalização e sistema de monitoramento por câmeras para controle de tráfego e segurança dos motoristas. Um vazamento de óleo na Baía de Guanabara foi detectado por pescadores da Associação Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara. O líquido se estendeu pela região de Duque de Caxias, Magé e chegou à ilha de Paquetá. A Transpetro informa que houve uma tentativa de furto em um oleoduto, o que teria provocado o vazamento. A companhia afirmou que interrompeu as operações imediatamente. Segundo a empresa, equipes de emergência foram acionadas e que está mobilizando os recursos necessários para a limpeza e a recuperação das áreas atingidas. Ainda não se sabe o volume de óleo derramado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou habeas corpus ao governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Preso desde o dia 29 de novembro, Pesão é acusado de comandar a organização criminosa e de manter o esquema de recebimento de propina que vigorou no governo anterior de Sérgio Cabral, preso dois anos atrás. Para o ministro, não houve ilegalidade na prisão de Pesão, já que existem indícios de que o esquema continuou em funcionamento mesmo após o início das investigações. Na análise do habeas corpus, foram negadas as alegações da defesa de que não haveria indício de prática criminosa por parte do ex-governador. E a partir de hoje, o metrô Rio vai colocar à venda 153 mil cartões de viagens especiais para o Réveillon. Até o dia 28, das 10 da manhã às 9 da noite, o público vai poder fazer a compra em seis estações. Pavuna, Uruguai, Central, Carioca, Siqueira Campos e Jardim Oceânico. Do dia 29 em diante, as vendas vão ocorrer exclusivamente na Estação Carioca, no mesmo horário, exceto no dia 31. Datem que os guichês vão fechar às 7 da noite ou quando o estoque esgotar. A concessionária recomenda que a aquisição dos cartões seja feita até o dia 28. O diretor de operações do metrô Rio, Daniel Habib, informou que os horários entre 8 e 11 da noite são os mais concorridos e, normalmente, esgotam antes do excedente chegar à Estação da Carioca. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jardim Marinho, bom dia. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Com inscrições gratuitas, o Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá, em Jacarepaguá, oferece aos sábados aulas de teatro para adulto. As lições acontecem de 9 às 11 da manhã. De segunda a sexta-feira, pela manhã e à tarde, são programados outros cursos de artes para crianças, jovens e adultos, também de graça. As inscrições podem ser feitas no próprio Centro Cultural ou também pelo telefone 3833 4769. O Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá fica na Rua Barão, número 1180, na Zona Oeste da cidade. Com curadoria coletiva de integrantes da equipe do projeto Missão Artística Casa, a mostra Criança de Aço reúne diversas obras realizadas por meninos e meninas com idades de 6 a 16 anos. Eles são moradores da Comunidade do Aço, em Santa Cruz, periferia da Zona Oeste do estado do Rio de Janeiro. O projeto busca retratar a realidade da comunidade, subvertendo e questionando a falta de acesso a segmentos artísticos e outras questões sociais na comunidade, e ainda apresentar um trabalho que vem sendo mantido através de doações de materiais e serviços voluntários dos professores e monitores. A exposição acontece no Centro Cultural Light e tem entrada gratuita. A visitação é feita no endereço Avenida Marechal Floriano, número 168, no centro do Rio de Janeiro. Em uma adaptação do programa de televisão comandada por José Maurício McLean, entre os anos 1991 e 2004, o evento, por acaso no Teatro Rival, segue a temporada de apresentações, desta vez com Adriana Calcanhoto e Rúbel, no Rio de Janeiro. O projeto promove bate-papo informal e inúmeros musicais com grandes nomes da MPB. O encontro acontece nesta quarta-feira, às 7h30 da noite. O ingresso tem o custo de R$ 60,00. O Teatro Rival fica na Rua Álvaro Alvim, número 33, no centro do Rio. Aos domingos, a partir das 10h da manhã, o Centro Cultural João Nogueira oferece atrações para crianças e adultos. A programação se estende até às 10h da noite, como exposições artísticas, troca-troca de livros em bom estado de conservação, contação de histórias, taixinxuan, além de aproveitar os espaços de recreação e lazer para leitura, rodas de conversa, jogos educativos e apresentações musicais. O Centro Cultural João Nogueira tem a programação gratuita e fica na Rua Dias da Cruz, número 170, no Meia. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro e agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais Os contribuintes que aderiram ao Programa Especial de Regularização Tributária, também conhecida como Novo Refis, devem prestar as informações à Receita Federal para consolidar o parcelamento na modalidade de mais débitos. O prazo começa nesta segunda e vai até o dia 28. Quem não fizer o procedimento será excluído da renegociação. Na consolidação, o contribuinte deve indicar os débitos a serem incluídos no parcelamento, com a possibilidade de incluir ou retirar dívidas, a quantidade de parcelas pretendidas e o valor dos créditos tributários para abatimento no débito total. Se, no momento da adesão ao programa, o contribuinte indicou indevidamente uma modalidade para a qual não tem débitos, será possível corrigir a informação. O Banco Central concedeu na última semana a primeira autorização de funcionamento para uma empresa de inovação no mercado financeiro de crédito operar como sociedade de crédito direto. Nessa modalidade, a empresa pode oferecer crédito com recursos próprios e vender suas carteiras de crédito para outras instituições financeiras. Em abril deste ano, o Conselho Monetário Nacional criou dois modelos para as chamadas fintechs operarem no mercado de crédito, a SCD e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. Nesse segundo sistema, a empresa ou pessoa física entra numa plataforma para emprestar dinheiro a outras pessoas, modalidade conhecida como peer-to-peer lending. O objetivo é aumentar a concorrência no sistema financeiro e fazer com que uma parcela maior da população tenha acesso a serviços financeiros, como empréstimos, seguros, investimentos e meios de pagamento. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já está na capital federal para a cerimônia de diplomação com o seu vice, Hamilton Mourão. O ato está previsto para começar às quatro da tarde, no horário de Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Para a solenidade, foram distribuídos 700 convites. Os diplomas são assinados pelo presidente do TSE, ministro Rosa Weber, que abre a sessão solene e indica dois ministros para conduzirem os eleitos ao plenário. A agenda do presidente eleito para esta semana é intensa e inclui reuniões com as bancadas de diversos partidos, incluindo o PSL. Também há conversas com os governadores eleitos de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A intervenção federal no estado de Roraima passa a valer a partir desta segunda-feira e segue até o dia 31 de dezembro, quando for publicado no Diário Oficial da União o decreto com a medida. A informação é do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, que participou de reunião em Brasília com o presidente Michel Temer, os Conselhos de Segurança Nacional e Defesa Nacional. Neste período, a governadora Sueli Campos vai ficar afastada do cargo e assume como interventor o governador eleito, Antônio Denário. Aliás, o novo governador de Roraima já pediu prorrogação da intervenção por mais 60 dias no sistema prisional do estado. No Rio de Janeiro, 11 horas, 37 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Lohane Alvim, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Adriana, olá, Vânia. O WhatsApp ainda não oferece uma opção para que os usuários fiquem invisíveis, mesmo quando estão online. O recurso mais próximo disso é o que elimina o check azul, a sinalização que confirma a leitura de uma mensagem. Porém, se você quiser experimentar a possibilidade de ficar escondido, o aplicativo FlyChat fornece a possibilidade de o usuário acessar mensagens de texto de maneira offline. Para a função áudio, o truque para aparelhos com sistema Android é deixar um download de áudios no automático e ouvir a mensagem fora do aplicativo. E a China lançou a primeira tentativa de pouso no lado oculto da Lua para introduzir um veículo espacial na superfície lunar e coletar amostras do solo. A missão lançou o foguete Longa Marcha 3B do Centro Espacial de Chichang, no sul do país. De acordo com especialistas, é esperado que o pouso ocorra no mês de janeiro, na bacia de Aitken, na Lua. Em seguida, o módulo vai levar um jipe robótico até a cratera Van Kermann, onde será feito estudos geológicos. E um funcionário da Google cometeu um erro durante um exercício de formação em mercados eletrônicos. Ele criou uma tecla errada, ele clicou em uma tecla errada. Numa empresa normal, geraria um transtorno fácil de ser revertido. No Google, resultou no pagamento de milhões de dólares. Um pequeno erro fez com que um anúncio falso fosse enviado para várias páginas de internet e aplicações. Ainda que não tenham falado em valores, analistas financeiros indicam que um erro deste gênero poderá chegar aos 10 milhões de dólares de prejuízos. E para fechar, o YouTube seguiu a onda de Instagram, Facebook, WhatsApp e LinkedIn com o anúncio do lançamento da função Stories. Mas há particularidades. Entre elas, o fato de a criação de conteúdo para o recurso estar disponível apenas para usuários com mais de 10 mil seguidores. Ou seja, todos podem ver, mas só alguns podem criar. Também chama a atenção o tempo de permanência dos vídeos nos Stories. Sete dias, ao invés das 24 horas oferecidas por outras redes sociais. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Lohane. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,9129 para a compra e a R$ 3,9139 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,4682 para a compra e a R$ 4,4696 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro, medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de menos 0,49%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A França demonstrou sua impaciência neste domingo para conhecer as medidas que Emmanuel Macron vai anunciar no começo da semana para solucionar a crise dos coletes amarelos, após um novo dia de violentas manifestações no sábado que terminou com quase 2 mil prisões. Macron fez algumas concessões. Cancelou a alta dos tributos sobre combustíveis, que fazia parte de um plano para combater as mudanças climáticas e congelou os preços do gás e da eletricidade durante os próximos meses. De acordo com o primeiro-ministro Eduardo Felipe, Macron vai se pronunciar num discurso à nação no começo desta semana, no qual vai anunciar medidas para reunir toda a nação francesa. As autoridades do Peru e a Odebrecht assinaram um acordo de colaboração que permite que a construtora ofereça informações nas investigações de casos de corrupção realizadas pelo Ministério Público peruano. O site do jornal El Comércio afirmou que o acordo foi assinado por funcionários do Ministério Público e da promotoria do Peru com representantes da construtora brasileira e entre seus compromissos está a entrega de informação da empresa sobre o pagamento de subornos a funcionários peruanos. O jornal detalhou que o procurador Jorge Ramírez foi o último a assinar o acordo, que já tinha sido aceito pelo promotor Rafael Vela, coordenador da equipe especial do caso Lava Jato, e por Maurício Cruz, representante da Odebrecht no Peru. A ONU anunciou neste domingo o início de uma operação para entregar ajuda humanitária a 650 mil sírios através do posto fruteiriço de Jaber, localizado entre a Jordânia e a Síria. Ao todo, 369 caminhões que transportam 11.200 toneladas de ajuda humanitária para 650 mil pessoas se mobilizaram no âmbito desta operação, que duraria quatro semanas. A indicação foi feita em um comunicado do Escritório das Nações Unidas para a coordenação de assuntos humanitários com sede em Amã. Essas ajudas distribuídas, em colaboração com outras seis agências da ONU e uma ONG, representam o equivalente a um mês de mantimentos para a população que está sendo atendida. O Tribunal de Justiça da União Europeia afirmou que o Reino Unido pode abandonar unilateralmente o processo para deixar a União Europeia. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, um dia antes da votação no Parlamento Britânico, sobre o acordo firmado entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o Conselho Europeu. A Corte se baseou no parecer de Manuel Campos Sanches Bordona, que é advogado-geral do Tribunal, que indicou que o Reino Unido pode retirar sua notificação para deixar o bloco europeu sem o acordo de outros Estados-membros. O acionamento do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que aconteceu em 29 de março de 2017, deu início ao Brexit, como ficou conhecido o processo de afastamento. No Rio de Janeiro, 11 horas 44 minutos. Giro de Repórteres Relator afirma que reforma tributária será aprovada nesta semana. E a repórter Clara Sassi tem mais informações. A proposta de reforma tributária, analisada em comissão especial na Câmara, vai ser aprovada ainda nesta semana, segundo o relator da matéria, deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB. O parlamentar afirmou que os últimos ajustes serão feitos na terça-feira e a expectativa é de que a matéria seja aprovada por unanimidade. O projeto ficou mais uma vez à exposição pública. Os pequenos ajustes serão feitos na próxima terça-feira e devemos votar aí praticamente com unanimidade o nosso projeto. As mudanças que devem ser feitas no texto dizem respeito ao debate da comissão realizado na última quarta-feira. Durante a sessão, parlamentares do PSOL apresentaram obstrução à matéria e atrasaram a votação do relatório. A preocupação do partido é de que a união dos impostos em uma única tributação dificulte a distribuição do valor arrecadado a áreas estratégicas do governo. Mas Raul afirma que todos os questionamentos da sigla já foram integrados ao relatório. O nosso projeto torna o sistema tributário brasileiro um dos dez melhores do mundo. Combate a guerra fiscal, a guerra fiscal, a guerra fiscal do município, favorece as famílias mais pobres do país. É tudo o que o PSOL quer está dentro do projeto e acredito que eles devam apoiar também o projeto. Se for aprovada na comissão especial, a proposta ainda precisa ser analisada no plenário da Câmara. Porém, como se trata de uma emenda à Constituição, é necessário interromper a intervenção no Rio de Janeiro para que a matéria seja sancionada. Reportagem Clara Sass. Mais da metade da população mundial tem acesso à internet. Mais informações com a repórter Sara Rodrigues. Seja nos computadores, celulares, tablets ou televisões. Não importa por meio de qual aparelho, mais da metade da população mundial já tem acesso à internet. Ou seja, 3,9 bilhões de pessoas estão conectadas. A informação é da Organização das Nações Unidas. De acordo com a Agência da ONU para Informação e Comunicação, a estimativa é que até o final deste ano, 51,2% da população tenha acesso à internet. A agência informou ainda que os países mais ricos do planeta apresentaram crescimento de 30 pontos percentuais no uso da internet, passando de 51% em 2005 para 81% em 2018. Além disso, o crescimento foi muito mais significativo nos países em desenvolvimento, que inclui o Brasil, onde em 2005 apenas 7,7% da população tinha acesso à internet. Hoje, esse número chega a 45%. A África representa o maior índice de crescimento, subindo de 2% a 13 anos para 24,5%. O relatório mostrou também que quase toda a população mundial vive em áreas com acesso à rede de telefonia. Destes, cerca de 90% podem utilizar a internet por meio de dados móveis. Reportagem Sara Rodrigues. Inflação tem marca negativa em novembro. E o repórter Rafael Costa tem mais detalhes. O IBGE apresentou nesta sexta-feira o índice de preços ao consumidor amplo, indicador da inflação. Segundo o levantamento, o mês de outubro teve uma variação negativa de 0,21%. Esse foi o menor resultado desde junho de 2017. Para o histórico do mês de novembro, esse foi o menor resultado desde a adoção do Plano Real em 1994. Para o resultado acumulado do ano, o IPCA ficou em 3,59%, resultado superior ao mesmo período do ano passado, quando o índice ficou em 2,5%. Já para os últimos 12 meses, o índice ficou em 4,05%. De acordo com o IBGE, cinco das nove categorias que formam o indicador apresentaram queda em novembro, com destaque para o setor de transportes, que registrou uma queda de 0,74%. Segundo a pesquisa, a queda de 3,07% na gasolina foi o principal fator para a queda nesta categoria. Na contramão, a alimentação e bebidas teve alta de 0,39%. Reportagem Rafael Costa. Sonegação fiscal de produtos piratas causa prejuízo de 115 bilhões de reais por ano. Mais detalhes com a repórter Clara Sassi. Nesta semana, o Brasil celebrou o Dia de Combate à Pirataria e à Biopirataria. A data, instituída por uma lei sancionada em 2005, alerta a sociedade dos prejuízos desses dois crimes para o governo, população e economia. De acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, a sonegação fiscal desses produtos causa anualmente um prejuízo de cerca de 115 bilhões de reais, que afeta tanto o setor privado quanto o público. Dados da Confederação Nacional da Indústria apontam ainda que a atividade ilegal impede a criação de 1,5 milhão de empregos por ano no Brasil. O presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencional e especialista em defesa e direito do consumidor, Edson Vismona, afirma que a pirataria diminui a entrada de investidores em todos os setores do mercado nacional, pois gera uma concorrência desleal. O mercado legal gera investimentos, emprego e riqueza. O outro lado gera violência e corrupção. Temos que fazer essa opção. O mercado perde. Estamos expulsando investimentos do Brasil, geração de novos empregos no Brasil por conta do crescimento do mercado ilegal. Perde o consumidor, porque são produtos de baixa qualidade, produtos de baixa durabilidade. Ou seja, parece barato, mas pode ficar caro. Projetos de lei debatidos pela Frente Parlamentar Mista de Combate ao Contrabando e à Falsificação na Câmara dos Deputados visam acabar com a pirataria no país. O presidente da Frente, deputado Efraim Filho, do DEM, afirma que é preciso criar uma nova lei para garantir que o mercado de trabalho formal não seja depreciado pela venda ilegal de produtos. O contrabando, a pirataria, são crimes que, num primeiro olhar, parecem inofensivos, porque todo mundo lembra daquele CD pirata vendido na praia, ou das bolsas e roupas de marcas famosas estendidas nas calçadas. Mas quando se quebra essa casca superficial, você encontra um crime extremamente agressivo para a sociedade. A data celebra ainda o combate à biopirataria, crime de exploração, manipulação, exportação e comercialização de recursos biológicos. Reportagem Clara Sass. Rio Esportivo E os meninos já estão por aqui para conversar com a gente. Adreno Dias e Minos Marsalis. Bom dia, meninos. River Plate vence Boca Juniors e fatura Libertadores da América. Isso mesmo, Adriana. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Vânia. Bom dia, Meus Mars. Conte tudo para a gente agora. Pode deixar. Uma ótima semana para todos. Bom dia, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, né? Vamos falar desse tetracampeonato do River Plate numa grande final com o Boca Juniors, que foi também outro jogaço. Exato. Um grande jogo. Infelizmente, esse jogo foi lá no Santiago Bernabeu. Eu confesso que ainda não consigo engolir essa decisão. Mas, como já aconteceu, a gente não pode mais montar essa... Já foi. Já foi. Mas não deixou de ser um excelente jogo. O Boca Juniors saiu na frente após um belíssimo gol do Benedetto. Mas eu não sei o que aconteceu na cabeça do Esqueloto, que resolveu trocar o jogador no meio do segundo tempo. O resultado do gol de empate marcado pelo Lucas Prato. Com esse resultado, o jogo foi para a prorrogação. Para completar, o Barrios foi expulso. E depois disso, no segundo tempo da prorrogação, o Quinteiros fez o segundo gol, que aliás foi um bonito gol. E o terceiro gol foi marcado pelo Pete Martinez, fechando a caixão. Aquele gol de acabar o campeonato, né? Em Serra. Exato. Foi o gol porque o time todo do Boca Juniors, inclusive o goleiro, estava na pequena área, teve o contra-ataque. E ele sozinho só empurrou a bola por um dos redes para dar o tetracampeonato do River Plate. Justa conquista, né? Me chamou a atenção também num detalhe. O Boca Juniors foi muito guerreiro, porque estava com dois a menos. E ainda conseguiu colocar uma bola na trave no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, antes de tomar o terceiro gol, que sacramentou o título do River Plate, que foi, como fala, justo. E também, querendo ou não, o River Plate saiu um pouco prejudicado com essa loucura da Comebol, de botar a final lá em Madrid. Porque teve o primeiro jogo lá, Bobonera, só com torcedores do Boca. Essa segunda partida foi em campo neutro, com torcida dividida. Ou seja, 75% dos públicos foi do Boca, de torcida. E para completar ainda, o time do River Plate volta para a Argentina para comemorar com a sua torcida. Três dias depois, já chega para os Emirados Árabes, onde vai disputar o Mundial Interclubes. Ele vai voltar para a Argentina? Eu pensei que ele já ia direto de Madrid para Dubai. Confirmado isso. Mas até agora, eu não consigo entender o que deu na cabeça do Esqueloto para você trocar o jogador, o melhor jogador do time, o jogador que mais apresentava perigo ao River Plate, para tocar um atacante centralizado e muito ruim, que é o tal do Ábila. E o Teres, por exemplo, nem entrou no jogo. Não entrou, só foi coadjuvante. O Ábila, a gente conhece muito bem, porque jogou no Cruzeiro. O torcedor cruzeirense não tem boas lembranças dele, né, Amiro? Correto. Ele até fez gol na primeira partida da Libertadores, na final. Ele abriu para cá para o Boca Juniors, naquela final, lá, Bobonera, a primeira parte. Mas o River Plate se conseguiu lidar bem com essa substituição. As substituições do treinador do Boca não deram efeito e, com a expulsão, ficando com gente a menos, ficou muito difícil de conseguir alcançar a velocidade do River. Pois é. Então, a equipe do River Plate vai disputar o Mundial de Clubs, vai ser o representante sul-americano, vai pegar na semifinal ou o campeão da África, que é o Esperance, da Tunísia, ou o Hawaïne, que é o campeão dos Emirados Árabes, ou até mesmo o Team Warrington, da Nova Zelândia, que foi o campeão da Oceania. Será que esse time da Nova Zelândia chega? Porque toda vez que tem Mundial de Clubs, ou é ele, da Nova Zelândia, ou aquele Adelaide, da Austrália, e sempre é o último colocado. E, do outro lado, o Real Madrid vai esperar o Kashima Antlers, que é o campeão asiático, o campeão da CONCACAF, que é o Tivas Guadalajara. Você sai desse aí, os semifinalistas do jogo com o Real Madrid. Então, o Real Madrid tem adversários teoricamente mais difíceis, porque o Tivas tem um certo peso, pode aprontar, e o Kashimas fez uma final com o Real Madrid recentemente, e foi pra prorrogação, né? Foi parte, no tempo normal, e na prorrogação, o Cristiano Ronaldo desencantou a fazer gols, e o Real Madrid levou o campeonato. Verdade. E, aliás, eu acredito até que, com a saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid, e o Real Madrid, podemos dizer, está no processo de reconstrução da sua nova equipe, ainda assim, será que podemos considerar que o River Plate tem condições de ganhar do Real Madrid? É o Real Madrid mais fraco em comparação dos outros Real Madrid que disputou recentemente, em 2016, 2015. Mas, no caso, o Real Madrid está ali descansando, né? Porque, querendo não, o campeonato espanhol joga de vez em quando, assim, né? Tipo, uma semana de descanso. O River Plate, não. Acabou agora com a competição sul-americana, porque com todos esses atrasos, três dias apenas antes do início do Mundial de Clubes. Então, é muito pouco tempo de descanso do River Plate que está viajando o mundo, porque, ó, América do Sul e Europa agora vai para Dubai e no Oriente Médio. É, e com isso, com a conquista, já faltam agora apenas, faltam apenas três vagas para fechar os times que vão disputar a próxima edição da Libertadores. Uma vai ser decidida nessa quarta, com o jogo entre o Atlético Paranaense e o Junior Baranquilha, o jogo de volta da final da sul-americana. E as outras duas vagas vão sair da Bolívia, que devem ser definidas ainda esse ano. Já temos 44 times confirmados na próxima edição da Libertadores, que promete ser a mais disputada dos últimos tempos. É, a Libertadores tem aquelas fases eliminatórias, né, o playoffs, que é fase 1, fase 2, né, até chegar a fase de grupos. Então, tem que ver como é que vai ficar todo o emparelhamento, né, quem vai ficar em cada chave. verão que a coisa que está certa é que o River Plate vai ser o cabeça de chave do grupo 1, né, porque é autocampeão. Isso. E agora, eu fico também pensando com essa conquista do River Plate, se por acaso tivesse ido uma equipe brasileira, ou podemos dizer, o Cruzeiro, que caiu nas quartas, ou Palmeiras, nas semifinais, podemos dizer que eles conseguiriam bater de frente com o River Plate, que mostrou uma primeira fase bem irregular, cresceu no decorrer do campeonato. Na verdade, os dois agendinos chegaram ali eliminando brasileiros, né, o River tirou o Grêmio, e o Boca Juniors dispachou o Cruzeiro, o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, para você ter uma ideia. Mas, o Futebol Brasil, se jogasse a qualidade, não caísse tanto na pilha dos adversários, com certeza, pelo menos, teria um finalista. Dava para ter tido, pelo menos, um finalista. Pois é, então a gente fica aí na guarda, na expectativa, para os desdobramentos, para fechar esses grupos que vão disputar a próxima edição da Libertadores, sorteio que vai acontecer no dia 17 de dezembro, na sede da Comebol. Libertadores e Sul-Americana também no dia. E da Sul-Americana também, bem lembrado, que tem o Botafogo e o Fluminense disputando. Isso, todos esses sorteios vão acontecer lá na sede da Comebol, que fica no Paraguai. Sim, na cidade de Luque, no Paraguai. Luque, isso mesmo, eu ia falar assunto, mas tudo bem. Por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até lá, meninos. Até lá, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal, Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal nega a liberdade ao governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Metro Rio inicia a venda de cartões para o Réveillon. Presidente eleito Jair Bolsonaro será diplomado nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Governo Federal inicia a intervenção no estado de Roraima. ONU realiza a operação de ajuda humanitária para 650 mil cílios pela fronteira da Jordânia. Corte Europeia afirma que o Reino Unido pode abandonar unilateralmente o Brexit. Grande Jornal, Rio Notícias. Apresentação, Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagens Clara Sassi. Sara Rodrigues. Rafael Costa. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal e Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rádio Rio. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.